Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem, a ferramenta que nós vamos configurar hoje, ela se encontra no painel de controle, mas quem não tem o ícone do atalho do painel de controle criado na sua área de trabalho, pode vir aqui na pesquisa da barra de tarefa, digitar painel de controle, ele já aparece aqui, é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vir fazer as configurações junto conosco, perfeito? Então pessoal, vamos voltar aqui no painel de controle e abri-lo. Bem, pessoal, aberto aqui o painel de controle, a gente vem em opções de energia e vamos abri-lo. Antes, porém, pessoal, de repente o painel de controle de vocês não estejam com essa aparência aqui do meu, perfeito? Deixa eu fazer uma mudança aqui. Mas de repente o painel de controle de vocês estejam com essa aparência, e não é essa aparência que a gente vai utilizar para fazer as configurações. Para mudar é muito simples, é só vir aqui em Exibir Port, dar um clique nesse Vzinho e procurar ícones grandes e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. E é essa aparência que o nosso painel de controle tem que estar, perfeito, pessoal? Então vamos agora abrir opções de energia. Aberta essa nova janela, vamos ler um pouquinho. Escolher ou personalizar um plano de energia. Um plano de energia é uma coleção de configurações de hardware e do sistema, como o brilho do vídeo, suspensão, que gerencia a forma como o seu computador usa a energia. Pessoal, tem aqui algumas opções, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os planos de energia, para que o vídeo não fique muito longo. Em outra oportunidade, eu falo de cada uma dessas opções. Perfeito, pessoal? Pessoal, aqui temos alguns planos de energia, como por exemplo, equilibrado e alto desempenho. Pessoal, vamos descer aqui embaixo, no centro de mobilidade do Windows, e vamos abrir. Bem, pessoal, aberto aqui o centro de mobilidade do Windows. Temos aqui algumas opções, como o brilho do vídeo. Para mudar é só vir nessa setinha aqui. E pode estar mudando, né? Aumentando ou diminuindo. Eu gosto de deixar sempre em zero. E aqui, nos planos de energia, o meu plano aqui está em alto desempenho. Mas, para mudar, é só vir aqui nesse Vzinho. Então, clique. E temos aqui equilibrado, econômico e alto desempenho. Vamos escolher aqui, então, economia de energia. E vamos clicar com o botão esquerdo do mouse. E observa, pessoal, que o nosso plano de energia já mudou. Já está econômico. Perfeito, pessoal? Pessoal, economize energia ao reduzir o desempenho do computador, onde for possível. Pessoal, mas tem que ficar ciente que, ao escolher essa opção, vai reduzir um pouco o desempenho do computador. Porque é a pessoa que está optando por economizar energia. Perfeito, pessoal? Escolhendo, então, o plano de economia de energia, é só vir aqui na frente em alterar configurações do plano e vamos abrir. Então, aberta essa nova janela, vamos ler um pouco. Alterar configurações do plano economia de energia. Escolha as configurações de suspensão e vídeo que deseja usar no computador. Então, pessoal, aqui já tem uns planos pré-definidos. Por exemplo, se você estiver com o computador ligado só na bateria, depois de dois minutos sem atividade, o que vai acontecer? Se você não estiver trabalhando no computador, vai desligar o vídeo. Vídeo é o seu monitor, a sua tela do computador, na sua área de trabalho. Então, ele vai fechar e escurecer a sua tela. Vai desligar o vídeo. Isso na bateria. E ele vai suspender a atividade do computador depois de dez minutos na bateria, né? Se não tiver nenhuma atividade. Se você não estiver trabalhando no computador, talvez você saiu, foi dar uma volta, foi beber uma água, deu dez minutos, ele vai suspender toda a atividade do computador. Do outro lado aqui é estando conectado na energia ligada na tomada. Então, se você não estiver trabalhando no computador, depois de cinco minutos sem nenhuma atividade, ele vai desligar o vídeo. E depois de quinze minutos, suspende toda a atividade do computador ligado na tomada. Bem, pessoal, todas essas configurações aqui são pré-definidas, mas a gente pode estar mudando, né? De acordo com o nosso gosto. É só escolher uma das opções, né? Deixa eu escolher essa aqui. Vem nesse Vzinho, dou um clique e vou mudar para um minuto. Aí eu tenho que vir em salvar alterações e dou um clique com o botão esquerdo do mouse para efetivar a mudança. Perfeito, pessoal? Feito isso, está configurado o nosso plano de economia de energia. Vamos voltar aqui nessa setinha. Bem, pessoal, voltamos aqui novamente para essa janela e agora vamos mudar para alto desempenho. Só dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Escolhido aqui o nosso plano de alto desempenho, vamos aqui em configurar alterações do plano. Abre essa nova janela, pessoal. Então, pessoal, aqui no plano de alto desempenho, observa que as opções de desligar o vídeo ou suspender a atividade do computador, tanto na bateria quanto conectado na energia, está marcado nunca. Por que, pessoal? Eu marquei essa opção para que nunca o vídeo seja desligado ou a suspensão da atividade do computador também seja desligada. Mas, da mesma forma como nós alteramos o plano anterior, pode-se alterar também essas opções. Basta clicar e fazer a mudança que melhor for para cada um. Perfeito, pessoal? E aí, escolhendo, é só vir em salvar alterações e aplicar a confirmação. Mas, no meu caso aqui, eu deixo sempre e nunca. Vamos vir aqui agora em alterar configurações de energia avançada e vamos abrir. Então, clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, aberta essa nova janela. Dá para ver aqui que o nosso plano ativo de energia é alto desempenho. Vamos ler um pouquinho? Selecione o plano de energia que deseja personalizar e escolha configurações que reflitam a forma como você deseja que o computador administre a energia. Então, pessoal, temos aqui o disco rígido. De repente, deixa eu fechar aqui. De repente, esteja assim, né? É só vir aqui nesse sinalzinho de mais. Dá um clique, ele já abre. Desligar o disco rígido após, no nosso caso, está nunca, né? Da mesma forma como está aqui, nós marcamos aqui. Mas, de repente, pessoal, querendo mudar, se o DOCES estiver de outra forma, deixa eu clicar aqui. Vamos supor que o de vocês esteja, tipo, é para desligar depois de 10 minutos. E vocês querem configurar para nunca desligar o disco rígido, é só vir aqui nesse sinalzinho aqui para menos e procurar uma opção que melhora a tenda. No meu caso, eu coloco sempre e nunca. Perfeito, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Vamos procurar aqui, gerenciador de energia processador. Dá um clique aqui, um sinal de mais. Vem aqui em estado de desempenho máximo. Vou abrindo 100% na bateria e 100% na tomada. Vamos fechar, está certinho, correto. Vamos ver aqui, configurações de energia da placa gráfica. Então, clique aqui. Tem outro sinalzinho aqui, vamos abrir. Na bateria, maximizar desempenho. E na tomada, maximizar desempenho. Se o de vocês estiver diferente, é só dar um clique na opção. Vem nesse Vzinho, dá um clique. Aparece a opção, maximizar vida útil da bateria ou maximizar desempenho. No nosso caso aqui, nós queremos é maximizar o desempenho. Então, dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele já fica em maximizar desempenho. E essa é a configuração para quem quer um máximo desempenho. Feito isso, a gente vem em aplicar e dá o OK. Feito isso, pessoal, configuramos o nosso computador para alto desempenho. Vamos voltar aqui na setinha. Bem, pessoal, voltamos aqui para essa janela. Mas, de repente, você é moderado. Não queira os extremos. Nem economia de energia, onde vai economizar energias e diminuir o desempenho do computador. Nem alto desempenho, que vai aumentar o desempenho do computador. E também aumentar um pouco o consumo de energia. Então, pessoal, para quem não optar entre os extremos, tem a opção equilibrado. Você pode estar marcando esta opção, que faz o equilíbrio entre o desempenho e o consumo de energia em hardware habilitado. Pessoal, tem planos aqui para vários rostos. Então, pessoal, terminamos a nossa aula por hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti